Jefferson, tem muita gente que às vezes não sabe também o que é um podcast. É comum, a gente sempre vê nas nossas lives, nossas aulas ao vivo, conversando, que a pessoa, não, cheguei aqui, não sei o que é um podcast. O que é um podcast? Como é que você descreveria para uma pessoa totalmente leiga o que é um podcast? Hum, podcast, essencialmente, ele é um áudio. Ele é um arquivo de áudio onde as pessoas ouvem a hora que ela quer, aonde que ela quer, no celular ou no computador, mas ele é essencialmente um áudio e distribuído através de um feed, que é o endereço onde você deixa lá o seu podcast. Então, a mídia em si, ela é essencialmente um áudio, mas, por exemplo, nós estamos gravando aqui e nós estamos aproveitando a gravação que nós estamos fazendo, nós vamos gerar um áudio e vamos distribuir através dos agregadores. Aí, os famosos Apple Podcasts, Spotify, aí começa a confusão, Éder. Aí vai lá, Amazon Music, aí você vai distribuir. Mas, essencialmente, o podcast é o seu áudio, é um áudio. Então, nós estamos aproveitando esse conteúdo, a gente está gravando ele. Então, pode ser que você esteja não só ouvindo, como nos vendo aqui, porque nós vamos deixar essa gravação no YouTube. Então, a gente aproveita o conteúdo que a gente fez para o nosso podcast, da Escola do Podcast, e também deixamos ele lá no nosso canal do YouTube. Aí, o cara vai lá, assiste o nosso podcast e fala, Nossa, mas vocês estão em vídeo? É, estamos também. A gente aproveita esse conteúdo e depois a gente distribui ele também através dos agregadores. Mas, essencialmente, no YouTube não seria um podcast, certo? Certo. Ou seria? Há controvérsias. Tem o pessoal da Velha Guarda que diz que não é. Enfim, para mim, tudo é um podcast. Você só tem que ter o cuidado de... Por exemplo, imagina o seguinte, se a gente está fazendo aqui o nosso podcast, a gente precisa mostrar alguma coisa na tela, tecnicamente, onde o cara clica, como que ele vai. O áudio, você vai ter um desafio maior. Porque como que você vai descrever? Então, você tem que ter uma sensibilidade de que o conteúdo que está sendo produzido, às vezes, para uma mídia audiovisual, ela é diferente para uma pessoa que está ouvindo. Até porque o podcast, a pessoa ouve fazendo outras atividades. É um momento em que ela está ali, ela põe os fones de ouvido, vai lavar louça, vai na academia, vai correr, vai fazer no trânsito. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de que você precisa ter uma comunicação diferente. Mas é uma forma de você distribuir um conteúdo e alcançar uma audiência, certo? É, é isso mesmo. Para mim, quanto mais... Quanto mais... Presença digital, melhor. Presença e possibilidade, melhor. Se você, por exemplo... Outra coisa, a gente aqui está aparecendo a nossa imagem, você que está vendo aqui no YouTube, está vendo ali, ó, escoladopodcast.com, tem até ali a frasezinha. Mas, pode ser que você está ouvindo e está tudo bem, concorda, Eduardo? É, com certeza, com certeza. É, com certeza. Tchau, tchau.